E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Ó nós! Mais uma caminhada pelo parque Hoje, pra mim é domingo Mas não faz nenhuma diferença pra sábado, pra segunda-feira Ai, eu já abandonei essa história de... sabe? Pra mim nada muda, velho Sinceramente, minha vida, você sabe, se é domingo, se é segunda Nada muda, nada muda Eu trabalho todos os outros dias Todos os outros dias eu saio pra caminhar Sempre que dá Tento ir na academia, sempre como, sempre tô falando alguma coisa Sempre tento fechar a noite Jogando pelo menos uma horinha De algum joguinho Pra relaxar a mente Ai, gente não é petista, né? Petista que é preguiçoso Mas enfim Valdemar da Costa Neto Solto Soltaram, velho Que bom, viu? Estou agora... Time Valdemar Time Valdemar Sou brasileiro E me compadeço das pessoas E me compadeço das vítimas Eu tô até pegando já um gancho sobre isso, né? Não ficar falando que o Valdemar foi solto Tá, e aí o que mais? Não, foi só outro Resumindo Mas ainda falando mais sobre essa questão de vítima e tudo mais Vendo o que tá acontecendo E aí Tentando não... Não ser esperançoso demais Mas ficar assim meio que... Lastreado na realidade Sabe? Impossibilidades realmente reais Tá aqui pensando com meus botões Eu sinto que toda vez que rola uma parada Contra quem quer que seja Seja de direita, seja de esquerda Quando vai aquilo ali Você meio que... Ajuda a fortalecer O núcleo duro E gera um certo sentimento de união Nossa senhora, velho Deus me livre Aqui com medo até tem uma aranha Vendo uma terra perdida Fiquei pensando Eu falei Rapaz Eu tô mais ficando Vindo pra cima do Jair com tudo Vou voltar pelo parque Eu não quero voltar pelo sol, não Eita, o cara tá vindo aqui atrás Vai passar com a bicicleta Deixa eu passar aqui Vai, velho Olha lá Lá embaixo com a bicicleta Mas enfim Fiquei pensando, né? A galera Tá indo pra cima do Jair Foi pra cima do Valdemar Eu mesmo já Me compadeci do velho Tipo a galera também Independente de tudo que tá acontecendo Aí sai suas pesquisas Até do Atlas Intel Você pode falar Para nas pesquisas Mais a direita Blá, blá, blá Mas o Atlas Intel Mostra aí que a percepção da população Tá ruim, né? Tá meio ruim em relação ao judiciário Aí, gente Fico pensando Chega Os próximos meses As próximas eleições Sei lá Fica me parecendo que existe Uma vontade Sabe? Aquela insatisfação De dar uma resposta Fazendo com que Qualquer pessoa mais à direita Até queira ir pro PL Sabe? Fala assim Não, mano A gente vai Se unidos Venseremos Unidos Venseremos Que você realmente Sabe calcificar Formalizar Uma direita no Brasil Que no início é um antipetismo Por hora Não é uma direita ainda Que você consegue identificá-la Tem alguns valores que são Compartilhados Mas ainda falta Um projeto mais Claro, definido E descritivo Então eu acho que Esse processo todo Eu acho que ele pode acarretar Um fortalecimento da direita Tô com o Rio Gosta Pimenta Eu vi um comentário do Requião Falando a mesma coisa Falando Rapaz Vocês vão prender Vocês tão malucos, velho Vocês tão criando Um mito Vocês tão criando Um mito Um mito Eu acho que Nós estamos criando um mito Que homem já é o mito, né? É o mito ao quadrado E aí Hoje Quando eu acordei Tinha um posto Da Daniela Lima Falando que pegou um táxi E aí foi conversar Com um taxista E o táxi falou Pô, mano Vai prender O cara Prende Prende por um crime Um crime de verdade, né? Por um crime de verdade, né? E aí ela fala Rapaz Gente, o buraco é muito mais embaixo A Daniela Lima Saiu da redação Da Globo É Saiu do grupo de WhatsApp Dos militantes doentes E aí ela conversou Com pessoas comuns Aí ela viu que a pessoa comum Não compra a narrativa Da Rede Globo Ela falou Ih, rapaz Ih, rapaz E aí E aí E aí, Dani E aí, Dani Nossa, velho Não tá com um stede de aranha No meio do nada Tá doido Eu tô ficando nervoso Sei que é isso Daniela Lima Preocupada Com o desenrolar E aí a imprensa toda, né? Óbvio Tá Fazendo a parte dela Pra tentar criminalizar o Jair Aí faz o quê? Convida Dez Juristas Todos de esquerda Todos Pro Lula Pra comentar sobre o caso Aí todos Têm a mesma opinião Mas a intenção da Globo É mostrar pra sociedade Que olha Veja que todo mundo concorda As mais diversas pessoas Concordam que Bolsonaro está errado A bicha é muito cara de pau É Daniela Lima Ô mulher miserável E a Rede Globo Nasceram um pro outro Aí Teve isso Jairzão deu uma entrevista Pra Veja Falou que vai ser candidato Em 20 Acho que agora Mais do que nunca Bolsonaro quer ser candidato Eu acho que ainda Tá meio assim, sabe? Só pelo flow do momento Só pelo movimento, sabe? Só pela pirraça Agora acho que ele tá determinado Assim, mas eu vou ser candidato, velho Vou ser candidato Tá louco Aí imagina aí Imagina Mesmo assim por um segundo É Eu conto de fadas Ó, eu acho que Se chegasse amanhã E falasse Ó, amanhã Bolsonaro é candidato Tá elegível de novo Ia ter um clamor Pá, etc Né? Confusão E tudo mais Ia ter uma campanha normal Em 2022 É uma campanha grande, né? Ia ter um contato Antipetismo Agora Se tornarem Bolsonaro Se tornarem Bolsonaro elegível Aos 48 do segundo tempo Sabe? Eu não sei quando é que você registra A candidatura Mas sei lá Se você registra a candidatura em julho Julho de 2026 Rapaz, se eu se falasse no dia No último dia Nas últimas horas Quando não tem mais ninguém Esperançoso Mas tava com toda a documentação Pronta Que nunca se sabe Vai lá Se é uma decisão Bolsonaro pode ser candidato Aí, meu filho Na panela não Não tem Não tem Mas não tem Nada Nada que impeça Esse homem de voltar a ser presidente Porque Eu acho que ia ser aquele sentimento De falar Irmão Agora Não tem mais o que fazer Aí o país para De vez Seis meses Bolsonaro voltou Só se fala nisso 24 horas Por dia Aí vai ser Só comício Atrás de comício Parando o Brasil Se fosse 45 do segundo tempo Ia ser emocionante demais Tá louco Certeza aí Que aí Aí não tinha o que fazer Aí era Só lamento pro Lula E toda a sua turma Porque o Brasil Tá demais Eu fico assim Pensando Gente Pra que lado vai O que é que esse sentimento Que tá sendo gerado Vai provocar Porque tá gerando Alguma coisa Tá acontecendo As pessoas Põe ficar tristes Desmotivadas E etc Tudo mais Que é mais de nada Mas O sentimento Não vai embora O que as pessoas Pensam Dos representantes Dos agentes públicos Isso não vai mudar Isso vai ficar aí Pra onde isso vai Será que vai vir Uma opressão Ao ponto Que não importa Nada da insatisfação Popular Nada vai acontecer Nada vai mudar Eu acho muito difícil Eu acho muito difícil Que seja Uma direita Permitida Moderada Eu não consigo ver Um cenário Sustentável Para o PT No curto prazo Não vou nem falar No médio prazo Digo no curto prazo Mesmo Curto prazo Pra mim é Cinco anos Eu acho que vai Vai Tirando os militontos Que já Já são petistas Eu acho que o sentimento Anti-PT Ele vai crescer Na primeira oportunidade Na primeira oportunidade Ele vai crescer E o PT Só tem o Lula Não conseguiu formar Nada Nenhuma pessoa Expressiva Nada O cara Sei lá Que talvez tenha Mais potencial Depois do Dilma É o Boulos E aí você tem A Tabata Que tá tentando Aí se viabilizar Você tem o João Campos Mas não é mais um petista Já ir de outro partido Aí correndo por fora Tentando construir algo Eu quero ver Pra onde a gente vai A economia Indo pro buraco Só notícia Catastrófica E a galera Querendo falar Que não O Brasil não virou Venezuela não Tá bom Eu quero ver Pra onde a gente vai Quanto pátria Quanto nação Vários movimentos Crescendo Eu vejo Crescendo Principalmente no Tik Tok E no Twitter Talvez mais no Twitter Do que no Tik Tok Eu não gosto de falar X não Pra mim continua Sendo no Twitter Eu vejo Que está crescendo Uma bolha De pessoas Bem mais jovens Que estão tentando Resgatar Um sentimento De patriotismo Sentimento soberano Tipo os movimentos Das direitas Mais nacionalistas Na Europa Isso eu acho interessante Também Tem de falando De Enéas Aí puxaram As coisas lá Do governo Na época Dos militares Até uma coisa Outra Do Veitulho Vargas Aparece Eu fico de cara Falo Rapaz Que onda Viu Que onda Vamos ver Pra onde vai O Brasil Eu acho Que ninguém Nem o melhor Dos apostadores Teria capacidade De Acertar O futuro De China Do Brasil Enfim A última Pra comentar Que eu acho Que eu vou trazer amanhã Tá com a ideia Pra amanhã Sabe quando você Já acorda Com um vídeo Na cabeça Sou eu Rapaz E aí Fazer Ou não fazer Eis a questão Mas independente Disso Se eu não for fazer O que tá na minha cabeça Hoje teve a notícia De que Assim Não é que teve a notícia Foram reveladas As fotos De uma agência Da ONU Que a turma Parou de financiar Onde essa agência Da ONU Tá assim Com o grupo H E aí As fotos Mostram Uma base Militar Do grupo H Dentro do prédio Da organização Da ONU Então vejam só Atuando Contra Israel Falei Iiii Rapaz E aí Enquanto diversos países Cortaram O financiamento Quem é que deu dinheiro Pra ONU Especificamente Pra essa agência Prometeu dar O homem Que Ontem Estava plantando Uma árvore Com o embaixador Da Palestina Quem é que Deu esse dinheiro Quem é que Prometeu dar o dinheiro Vocês já devem imaginar Então Principalmente trazer Isso também Vídeo Mostrar Mostrar Esquerda Brasileira Anda Prontando Enfim Vou ficar por aqui Ai Continuar andando Vai vir preparar Mensalmente Fui pra academia Hoje é sábado Hoje Tem um Meu nome De Michele Que hoje é ano novo O novo chinês É hoje Ano do dragão Ai vou lá Espero que tenha Comida boa Ontem eu sei Que a turma Foi comer Comida vegetariana Estou fora Estou fora Minha vegetariana Eu fiz o churrasco Louco Comecei Sexta de noite Mais uma vez Tentando Agora Acho que Agora aprendi Aprendi Fiz dessa vez Ficou Maneiríssimo Já dá pra no futuro Comprar uma quantidade Grande Eu fiz uma quantidade Média Eu não fiz inteira Eu fiz Dois quilos e meio Mas eu fiz O peito do boi Dessa vez Ficou Rapaz Eu falei Não vou fazer Vou fazer Demorado Agora assim Gasta um Carvão doido Também Tá louco A carne é barata Mas o que eu gastei De carvão Sexta-feira Nove da noite Liguei Churrasqueira Já tinha temperado De tarde O peito Botei lá Fui dormir Acordei ontem de manhã Nove Vim e saí Não Acordei ontem de manhã Cedo Vim e caminhei Voltei pra casa Cheguei É de nove Quando terminei o vídeo Gravei esse vídeo Da manhã Aí Tirei a carne Enrolei No No papel de açougueiro Botei de volta Dei aumentar a temperatura Como a pessoa às vezes faz Na internet Deixei Foi até as Um e meia da tarde Isso Tirei um e meia da tarde Quando tinha uma temperatura interna Que eu queria E aí depois Eu peguei Liguei o forno O meu forno não é no fogão Que você abre Você bota um fogo embaixo E você vai cozinhar O meu forno é Aquele de elétrico Aí eu botei a temperatura baixinha Botei tipo Sessenta graus E aí eu botei a carne Dentro do forno Pra ela abaixar A temperatura Num ambiente quente Pra ela abaixar devagar Conzinhando por dentro Pra manter o calor interno E aí eu só fui comer Quatro da tarde Ou seja De nove e meia da noite Até um e meia Da tarde Foram dezesseis horas Mais duas horas e meia Resfriando Quando eu fui comer Tava muito bom Nossa Tava não Tava muito bom Agora Mas é isso Eu já tinha comprado Porque eu achei Tava muito bonito O peito que eu comprei Outra vez Aí eu ia fazer o charro de casa Eu tava na sua maçã Eu comprei Pra eu fazer agora mesmo E poder chamar Tem um amigo meu aqui Que eu vou chamar Quando eu fizer Mas Pra eu fazer de novo Eu só vou fazer Outro desse Quando eu comprar A peça inteira Comprar o Sei lá Porque o peito bom É uns cinco quilos Comprar uns cinco quilos Aí você faz De uma vez só Aí vai ser carne Pra semana toda também Na verdade Nem uma semana eu como Porque se você chama alguém Beleza A carne vai desidratar Vai perder líquido Desses seis quilos Deve cair pra uns quatro Mas pô bicho Você chama ali né A galera A galera vê no dia de comer Que tem um churral Uma coisa dessa Que ainda que você mate É Um quilo e meio Talvez até dois Eu acho muito Mas pode comer Dois quilos Ainda sobra dois quilos Vou comer dois quilos de carne Em uma semana Quer dizer né Não que eu não queira Eu como fácil Dois quilos de carne Em uma semana Mas fácil Eu não vou comer porque Pô Tem que manter a dieta né Manter a dieta em dia Comendo as coisas certas Se eu estivesse naquela Não Quero subir o peso Beleza Não Pior que nem isso Porque O peito tem uma carne Muito gorda também Tem muita gordura Muito mesmo Então não Nem se eu estivesse Na dieta de Engorda Dá pra ir assim né Enxer o pé na jaca Ou seja Um Um alcatra Um contra filé É Sei lá Deixa eu ver Alguma carne que eles tem aqui Que é um pouco mais magra Tem um O olho O olho do filé Tem um O olho da costela Que também são as carnes mais magras Mas Essas não compram São muito mais caras né Muito caras e Não é nem tão boa assim As carnes muito magras Enfim O filé Nem enche meus olhos Nem enche meus olhos Mas é isso Fazer O peitão Assim do Aquele de 6kg Ele vai vir De um ombro Até o outro Fazer cortar Botar Agora falei Não Aprendi Aprendi Eu meti logo o vídeo Lá no No grupo do 5to elemento Falei Chupa aí E aí depois que eu descobri Que o boi estava gripado O boi estava gripado Eu peguei a carne E cortei Na hora que eu apertei assim Espirrou Falei Nossa O boi está gripadinho Estou brincando né Vou mostrar aqui Estava derretendo por dentro Daí pronto Deixei vocês já na vontade Vocês já devem estar aí Que desgraçado Estou falando de comida Estou morrendo de fogo Não tem nada na geladeira Para comer Ou pelo menos Não tem nada pronto Eu não quero cozinhar Esse menino está me deixando Com fome Não posso fazer nada Culpa não é minha E é isso gente Que ganho de beijo e abraço Até amanhã Fui